Simplesmente por curiosidade, para você fazer um seguimento, não tem o menor sentido. A própria exame de imagem amada, que a gente chama, tanto o dançom, o raio-x, a tomografia, a restaurância, são extremamente importantes do diagnóstico e seguimento. Mas nada, na verdade, tem que substituir uma coisa que a gente chama de...